Bom dia, amigo internauta! Hoje são 28 de maio de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Ontem, dia 27, coloquei no YouTube, e está à disposição de qualquer internauta, o assunto sigla e abreviatura. Mostrei ali, rapidamente, a diferença entre sigla e abreviatura. Pois bem, hoje volto aqui ao assunto para tratar da sigla em relação ao uso das letras maiúsculas ou minúsculas, correto? As siglas, porque as abreviaturas sempre são escritas com letras minúsculas, a não ser quando nós ali abreviamos nomes próprios, né? Que aí sempre é com a letra maiúscula. Mas, fora isso, a abreviatura sempre será escrita com letra minúscula. Já a sigla pode ser escrita com letras maiúsculas ou com letras minúsculas, correto? Então, vamos aqui ao assunto. Pois bem, vou colocar aqui para ficar bem fácil. Sigla, né? Muito bem. Sigla. Veja aqui, ó. Muito bem. Eu vou fazer aqui uma divisãozinha para ficar claro, tá? Aqui, ó. Sigla. Vamos lá. Quando uma sigla tiver até três letras, vamos colocar aqui, ó. Até três letras. Quando ela tiver até três letras, todas as letras serão maiúsculas. Maiúsculas, tá? Quando a sigla tiver até três letras. Vamos aqui a alguns exemplos. Primeiro, eu digo, ó. PM. Tudo maiúsculo, ó. O P maiúsculo e o M maiúsculo. PM é uma sigla. Quer dizer, polícia militar. Não é isso? Tudo maiúsculo. Ó. Até três letras. Aqui são duas letras. Tudo maiúsculo. Vamos aqui colocar... Vamos colocar aqui... CEP. Todos aqui, ó. Maiúsculos. O C, o E e o P. CEP é uma sigla. Significa código de endereçamento postal. Certo? Ó. Três letras. Então, todas elas maiúsculas. Não é isso? Muito bem. Vamos colocar aqui mais. O PIB. PIB, ó. PIB é uma sigla. Não é isso? Aqui está. P, I e B. Todas as letras maiúsculas. Produto interno bruto. Não é isso? Vamos ver aqui mais siglas. Até três letras. Né? U E. Pronto. U E. Olha aí, ó. U E. União Europeia. Uma sigla. Né? Todas aqui, ó. Maiúsculas. Correto? Até três letras. Tudo maiúsculo. Certo? Veja aí os exemplos, ó. Vamos aqui pegar mais exemplos, né? Vamos ver aqui. É... FAB. FAB. Olha aí. Até três letras. Tudo maiúsculo. F, A e o B. Significa o que esta sigla? Força Aérea Brasileira. Entendeu? Então, ó. Sigla. Até três letras. Sempre as letras serão escritas em maiúsculo. Correto? Muito bem. Agora vamos ver aqui as siglas. Com quatro, ó. Com quatro ou mais letras. Ó. Com quatro ou mais letras. Correto? Muito bem. Com quatro ou mais letras. Ora, aqui deve ser observado aqui um detalhe, ó. Quando a sigla tiver quatro ou mais letras, ela pode ser maiúscula, ou seja, as letras serão escritas todas em maiúsculo, ou então, apenas a primeira será escrita em maiúsculo. A primeira letra do início da sigla. E o restante minúsculo. Qual é a diferença? É o seguinte. Ó. Quando você... Quando você... Vou colocar aqui, ó. Maiúsculas, tá? Maiúsculas. Com quatro ou mais letras, tá? Porque até três letras sempre em maiúsculas. Agora, a partir de quatro, você tem que ter cuidado, porque pode ser maiúscula ou pode ser minúscula. E quando uma sigla com quatro ou mais letras, todas elas serão escritas em letras maiúsculas. Quando? É simples. Quando... Quando... Quando a gente pronunciar cada letra individualmente, uma a uma. Aí sim, todas elas serão escritas em letras maiúsculas. Veja aqui, ó. O caso, o exemplo. I-N-S-S. Olha aqui. I-N-S-S. Veja aqui a diferença. Aqui são siglas com quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Ou mais letras. Correto? Muito bem. I-N-S-S. É uma sigla. Significa o quê? Instituto Nacional, não é isso? De Seguridade Social. São quatro letras. Se são quatro letras, elas podem vir em maiúsculo ou minúsculo. Se eu, a pessoa, pronunciar cada letra dessa, como eu estou fazendo aqui individualmente, uma a uma, Eu digo assim, ó. I-N-S-S. Viu aí? Cada uma. Então, assim, nesse caso, sempre será com letra maiúscula. Todas as letras serão maiúsculas. Entendeu? Outro exemplo. I-B-G-E. Ó. É a mesma coisa, ó. I-B-G-E. É uma sigla com quatro letras. Ó. Então, todas podem ser escritas em letras maiúsculas, né? Ou minúsculas. No caso aqui, será em letras maiúsculas. Por quê? Porque cada letrinha dessa é pronunciada individualmente. E não em conjunto. Eu digo assim, ó. I-B-G-E. Viu aí? Então, a partir de quatro, pronunciada individualmente, cada letra, né? Pronunciada individualmente. Então, tudo aqui será escrito em letra maiúscula. Viu como é simples? Outro exemplo. É... B-N-D-E-S, ó. B-N-D-E-S. Olha aí. Mais uma sigla. Com quatro aqui, ó. Ou mais letras, ó. Aqui tem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco letras, né? Isso? Cinco. Então, ela pode ser maiúscula ou minúscula. Será tudo em maiúsculo se eu pronunciar individualmente. E aqui também eu pronuncio individualmente. Cada letra. Eu digo assim, ó. B-N-D... Olha aí. E-S. Então, nesse caso, todas as letras serão escritas em maiúsculo. Pronto. B-N-D-E-S. Significa o quê? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Olha aí. Muito bem. Agora, vamos pra cá. Em minúsculo. Veja. Minúsculas. Agora, viu? Olha aqui. Pronto. Minúsculas. Quando uma sigla tiver quatro ou mais letras, aqui está. Olha o caso. Poderá também ser escrita em forma minúscula. A maiúscula será apenas a letra inicial, correto? Então, vamos aqui. Então, vamos aqui. Um exemplo. Eu digo ENEM. Olha aqui a diferença. É... NEM. Olha aqui. ENEM é uma sigla. Tem quantas letras? Ó. Uma, duas, três, quatro letras. Ou seja, quatro letras. Ela pode ser... Tudo aqui pode ser escrito em letra maiúscula ou minúscula. Ora, veja a diferença de ENEM para INSS. Também INSS tem quatro, não é isso? E aqui também tem quatro letras. Agora, veja a diferença. Aqui em INSS, eu pronuncio cada letra individualmente. Eu digo I, N, S, S. Olha a diferença. Aqui não. Na palavra aqui, na sigla ENEM, eu não pronuncio cada letra individualmente, não. Eu pronuncio já o conjunto de sílabas. Eu digo assim, ó. ENEM. Eu não digo E, N, E, M. Não. Eu digo ENEM. Olha aí. Eu pronuncio, né? Já as sílabas. Veja aqui. ENEM. Olha a diferença. Para INSS. Aqui eu pronuncio cada letrinha separadamente. Aqui não. Aqui já é o conjunto. É o todo. Então, veja. Quando a sigla tiver quatro ou mais letras e você pronunciar todo o conjunto, que é o caso aqui de ENEM, diferentemente do que está aqui, então, neste caso aqui, só a primeira letra é que será em maiúsculo, que será em maiúsculo, que é o caso aqui, ó, maiúsculo é, o resto minúsculo, ó, ENEM, significa o que esta sigla? Exame nacional do ensino médio. Viu? Viu aí a diferença, internauta? É essa aí. Vem para cá outro exemplo. Eu digo DETRAN. Olha aqui. DETRAN. DETRAN é uma sigla. Significa Departamento de Trânsito. Não é isso? Muito bem. Só a primeira letra é maiúscula aqui, ó. Só a primeira letra é maiúscula, né? Aqui está, ó. O resto, minúsculo. Veja a diferença de DETRAN para IBGE aqui, ó. Por exemplo. Em IBGE, eu pronuncio cada letrinha separadamente. Aqui a sigla. Eu digo, ó, I-B-G-E. Pronunciei separadamente. Aqui não. Aqui eu não pronunciei a palavra, a sigla. Eu não pronuncio separadamente. Eu não digo assim, ó. D-E-T-R-A-N. Não. Não digo isso. Eu digo DETRAN. DETRAN. Olha aí. Pronunciei as sílabas. Certo? Então, neste caso aqui, ó. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Aqui, no caso, como eu pronunciei tudo de uma vez, de forma silábica, não é isso? Diferentemente do que está aqui, então, neste caso, a sigla, por completo, será escrita em minúsculo. Apenas a letra inicial será maiúscula. Olha aí a diferença. Não é? Você está entendendo? Muito bem. Outro exemplo aqui. Senai. Olha aqui. Senai. Olha aí. Senai. Senai é uma sigla. Significa o quê? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco letras, só. Então, aqui no caso, olha a diferença de Senai para BNDES. Em BNDES, eu tenho aqui uma sigla, só que eu pronuncio cada letra separadamente, uma a uma. Eu digo BNDES. Não é isso? Olha aí. Então, aqui há uma diferença para Senai. Em Senai, eu não pronuncio cada letra separadamente, não. Uma a uma, não. Eu não digo S, E, N, A, I. Não. Eu digo Senai. Olha aí. Eu pronuncio as sílabas. Então, neste caso, quando for com quatro ou mais letras e você pronunciar a sigla por completo, então, apenas a letra inicial, que é o S aqui, será maiúscula, e o resto, minúsculo. Olha a diferença. Outro exemplo. Senaki. Senaki é uma sigla, não é? Com quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco letras. Muito bem. Eu pronuncio Senaki. Cada letra dessa separadamente, eu digo assim, S, E, N, A, C. Não. Eu pronuncio Senaki. Diferentemente daqui, ó. I, N, S, S, eu pronuncio cada letra. Eu digo I, N, S, S. Aqui não. Aqui eu digo Senaki. Olha a diferença. Então, aqui, ó, mais, com mais de quatro letras, né? Uma, duas, três, quatro, cinco letras. E eu pronuncio aqui a sigla de forma bem rápida, não é isso? Com as vogais, com, né? Formando as sílabas, não é isso? Senaki. Então, sendo assim, apenas a letra inicial será escrita de forma maiúscula. E o resto, minúsculo. Olha a diferença de Senaki para INSS. Viu aí a diferença? Aqui está. Outro exemplo. Petrobras. Ó, Petrobras. Petrobras, por outra questão, eles tiraram o acento do A aqui, que deveria haver, né? Eles tiraram Petrobras, que é a palavra oxítona terminada em A, não é isso? Aqui, ó, né? Petrobras, ó. Eles tiraram o acento. Deveria haver, mas eles tiraram. Muito bem, muito bem. Petrobras. Petrobras é uma sigla. Porque significa o quê? Petróleo brasileiro. Petróleo brasileiro. Então, aqui é uma sigla. Muito bem. Quantas letras esta sigla tem? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove letras. Ou seja, ó, mais de quatro. Pode ser escrita tudo maiúsculo ou minúsculo. Eu tenho aqui que escolher. No caso aqui, será maiúscula apenas a letra inicial da palavra. E o resto, minúsculo. Por quê? Ora, porque aqui eu pronuncio as sílabas. Consoantes e vogais aqui, eu estou pronunciando tudo, ó. Eu digo Petrobras. Petrobras. Eu não digo, eu não pronuncio cada letra separadamente, não. Eu não digo P, E, T, R, O, B, R, A, S. Não, eu digo Petrobras. Então, eu pronunciei tudo, ó. Sendo assim, vai ficar apenas aqui em letra maiúscula, né? Em maiúsculo, melhor dizendo, a letra inicial. O resto, minúsculo. Viu a diferença? Então, é isso, ó. Aqui está, né? Uma sigla. Até três letras, tudo será escrito de forma maiúscula. Aqui está o exemplo, ó, né? Até três letras. E com quatro ou mais letras, aí você tem que ter cuidado, né? Pode ser maiúscula ou minúscula. Será maiúscula se você pronunciar cada letra individualmente, ó. I, N, S, S, I, B, G, E, B, N, D, E, S. Tudo será em maiúsculo, correto? Agora, será tudo em minúsculo, exceto a primeira letra? Se você pronunciar vocálicamente, em vogais e em sílabas, correto? É o caso aqui, ó. Enem, Detran, Senai, Senac, Petrobras. Só a primeira letra é maiúscula. O resto, minúsculo. Porque aqui, eu não pronuncio, diferentemente do que está aqui, eu não pronuncio cada letra separadamente. Não. Eu não digo E, N, E, M. Eu digo Enem. Olha a diferença. Então, aí, mais um problema resolvido, né? Em relação às siglas maiúsculas, todas em maiúsculo, ou apenas a letra inicial em maiúsculo e o resto minúsculo. Espero que você, internauta, tenha aí entendido essa simples lição. Muito obrigado.